A facilidade das compras pela internet atrai cada vez mais consumidores no Brasil. 70% dos compradores online ganham menos de 5 salários mínimos. Ariene é recepcionista, recebe 2 salários mínimos, mas compra muito pela internet. Livros, CDs, presente para algumas pessoas. Já Ivone, que ganha um pouco melhor, é quase sócia de um site de flores e presentes. É muito fácil a compra. Você está ali, você pesquisa e vai comprando um atrás do outro, precisa controlar assim. E elas não estão sozinhas. Uma pesquisa recente revela que 70% das compras na rede no Brasil são feitas por pessoas da classe C, que ganham até 5 salários mínimos. A primeira vez que eu comprei não chegou no dia, então fiquei meio com medo. Mas depois, veio no outro dia, chegou tudo direitinho, eu comecei a comprar e até hoje estou comprando. Além de funcionar 24 horas por dia, um dos grandes atrativos dos sites de compra é a possibilidade do parcelamento no cartão de crédito. É muito melhor ser parcelado do que pagar a vista. Eu sobro dinheiro para você comprar mais alguma coisa. A venda pela internet é tão forte nesta empresa que o dono resolveu montar uma loja virtual com preços mais baixos só para atender a classe C. E o resultado foi impressionante. Em relação a janeiro de 2008 contra janeiro de 2009, crise mundial foi um crescimento que até nos assustou. Na verdade, nós tivemos um crescimento de 173%. Clóvis, que começou varrendo o chão de uma floricultura, hoje é dono de três grandes lojas de rua e uma na internet. É um pessoal que tem um pouco de medo e receio de comprar pela internet, então o nosso objetivo era buscar esse público com um produto mais barato. Esta loja de cama, mesa e banho também abriu um site de vendas a preços populares. Só no primeiro mês, vendeu pela internet 16 mil reais. E não parou por aí. Com a chegada do Natal, realmente conseguimos atingir um faturamento de 2,6 milhões em 2008. Tudo feito com muito cuidado e garantindo a qualidade. Trabalhar com margens baixíssimas, trabalhar com produtos de valor agregado baixo e mesmo assim manter todo esse atendimento, esse padrão do produto. Marina Machado, de São Paulo, para o Jornal da Band.